Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pela cidade de Terra Nova. Terra Nova, que é a terra da cebola, aqui no sertão de Pernambuco. E eu estou aqui, gente. Aqui tem uma curiosidade que é essa rua. A rua que mais tem bares é aqui no sertão. Com certeza essa rua é aqui de Terra Nova. É rua de comércio também, mas tem muitos bares. É um do lado do outro, como vocês estão vendo, tudo bem pintadinho. E a TV Vaqueira veio aqui mostrar a todos vocês essa curiosidade do nosso sertão de Pernambuco. Vou mostrar daqui, de lá para cá. Isso aqui são tipos de bares aqui, estão fechados. Lá na frente são casas. E aqui, começa aqui o bar do Tião, bar do pai e filho, bar do Andrade, bar do Pitú aqui, bar do pai e filho. Gomes, Gomes e Bebes ali, Pitú. Então, é esse outro bar da esquina aqui, ó. É bar do Pitú também. Então, essa é a cidade de Terra Nova, no sertão de Pernambuco. Uma cidade que tem mais barra aqui no nosso sertão. Essa rua praticamente todinha, ela é uma rua de bares, né? Uma rua bem central da cidade. Olha as crianças vindo ali. E a TV Vaqueira resolveu vir hoje aqui fazer aí essa pequena reportagem, mostrar um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco, mostrar a rua que tem mais bares aqui na cidade de Terra Nova. Tchau, gente. Aqui, abraço.